Ele gosta de tomar de um jeito tradicional ou por trás? Olha, ele já falou que por trás dói menos. Muito bem, vamos começar o quadro Falando Pelas Costas hoje com esses namorados, noivos, Gabriela e Emanuel. Emanuel, aplauso pra ele! Muito bem! Emanuel e Gabrieli. Pra conhecer um pouco eles, Gabrieli. Gabrieli ou Gabriela? Gabriela. Gabriela. Muito bem, Gabriela. Quanto tempo vocês estão juntos? Três anos e oito meses. Tá contando direitinho, né? Tá na parede, riscando lá. E onde vocês se conheceram? A gente se conheceu na casa de uma amiga. Na casa de uma amiga? Que amiga que é essa, Emanuel? A Daniela. A Daniela. A Daniela é Lê. A Daniela é Lê. É, Lê. É, e amiga de quem? Era amiga dela. E você tava lá fazendo o quê? Eu fui pra conhecer ela. Ah, quem chamou ele pra casa de você? A amiga você? Ela chamou porque ele falou pra ela que ele queria me conhecer. Ah, tá. Ah, aí você conheceu ela. Isso. E aí chamou pra sair. Chamei. Só que nesse dia, o meu time tinha sido campeão da Libertadores. Você torce pra quem? Pro Palmeiras. É. Aí eu fiquei na dúvida. Aí eu falei assim, não, eu tenho que ir lá conhecer porque, beleza, o Palmeiras pode me dar outros títulos, mas conhecer ela ia ser uma vez só, né? E aí, muito bem, né? E aí vocês se conheceram, você torce pra quem? Palmeiras. Então, deu certo aí, né? Muito bem. E aí vocês se conheceram e tudo mais, e aí ele convenceu você de sair e saíram. Isso. E desde então estamos aqui. Até aí já ficaram noivos, né? Isso. E ano que vem vocês vão se suicidar. É, exatamente. Muito bem. E você faz o quê na vida? Eu sou advogada. É formada já? Sim. Emanuela, você faz o quê? Eu sou engenheira. Uber. Com ela eu não vou fazer piada, não. Vai ser super jeito de boa, tá? Olha com ele que foda-se. Uma advogada e um Uber aqui no show de hoje. Muito bem. Estão preparados? Não. Não, mas vai ser a mesma, né? Tudo bem? Vamos lá, Gabriela. Muito bem. Os dois olhando pra frente, só olham pra tela quando eu pedir, tá bom? Muito bem. Falando pelas costas, pode girar a primeira tela. Vamos ver pra quem que é. Pra ele. Gabriela, você olha só pra frente. Fechou? Fechou. Se você quiser comentar alguma coisa enquanto ele fala, pode comentar. Só não olha lá. Fechou? Emanuel, olha lá pra tela e vamos ver o que tem pra você. Bom. Certo? Entendeu? Eu vou fazer a pergunta pra você. Faz pouco tempo aí que vocês se conheceram. Três anos e oito meses, como ela mencionou. Sim. Quando vocês se conheceram lá, ela já te deu de cara? Não. Foi rápido. Não, foi rápido. Foi rápido. Foi. Foi rápido. Foi rápido. Foi rápido. Na verdade, foi muito fácil. Ah, foi muito fácil. Então você avalia como ela deu isso fácil pra você. Exatamente. E você acha que na vida toda ela sempre deu fácil assim? Eu acho que não. Não, né? Acho que não. É que pra mim foi um pouco mais fácil. Ah, porque já tava meio que esquematizado, né? Isso, exatamente. E aí aconteceu de chegar ali e ela já te dá. E já foi. E aí você gostou quando ela te deu? Muito. Muito. Muito bem. Aplausos pro Emmanuel aqui. Falando pelas costas. Olha pra frente, Emmanuel. Entenderam? Né? Falando pelas costas. Pode girar a tela. Vamos girar a tela. Gabriela, agora vai ser pra você. Pode olhar pra tela e você olha pra frente, tá bom? Solta. Ô, Gabriela. Quando a gente fala desse assunto, ele é bom nisso? Sim. Então, ele usa a língua com você? Usa? Usa? Todos os dias. Todos os dias? Uau. Ah. Então, a língua dele serve pra várias coisas, então. Sim. É? E você gosta? Sim. Ele faz isso mais com alguém ou só com você? Tem que ser sincera. Tem que ser sincera. Ah, não só comigo, né? Ah, ele deve ter aprendido em outros lugares também, né? Sim. Você também é boa nisso? Sim. Você já usou com ele? Já. Bastante. Bastante. Todos os dias. Todos os dias. Ele pede? Às vezes sim. Às vezes sim. É. E ele gosta? Gosta. Ou ela tá brigando comigo. Eu não sei. Você sabia que ela usa a língua assim com você? Já sentiu isso? Sim. Ah, sim. Tá bom. Aplausos pra Gabriela. Pode girar? Falando pelas costas. Emanuel, sua vez. Olha lá. Então. Alguma vez, com você. Certo. Vamos começar com você. Ela já recebeu dedada? Não. Não. Com você, não. Comigo, não. Então, de outra pessoa, provavelmente. Provavelmente. Mas, comigo, não. E nem vai levar. E nem vai levar. Se ela te pedir, você não dá dedada nela? Nem ferrando. Não vou mesmo. Olha a cara dela. Só se... Nem ele implorando. Nossa. Nossa. E vem cá. Ela já te contou alguma vez que alguém já deu dedada nela? Não. Acho que não. Nunca contou, não. Nunca contou. Mas... Pra não constranger. Falando pelas costas. Pode girar. Gabriela. Sua vez. Pode girar. Bom, nesse tempo aí, Gabriela, você já viu ele tomar isso aí, né? Já. Ele gosta de tomar de um jeito tradicional ou por trás? Olha, ele já falou que por trás dói menos. Ok, não. Essa aí. Gostei, gostei, gostei. Então, ele já tomou por trás, né? Já. E já falou que dói menos. Sim. É, mano. Pior que é verdade. Pode girar. Falando pelas costas. Essa foi boa, viu? Deve ter sido marcante, né, esse dia aí. Sim, eu me surpreendi. Ah, surpreendeu. Falando pelas costas. Emanuel, tá preparado? Tô, vamos aí. Olha lá. Vem cá. Você tem carro? Sim. Vocês andam muito de carro? Sim. Ela já fez isso com você no carro? Muitas vezes. Muitas vezes. É. E vem cá. E normalmente ela usa a boca pra isso? Muito. Ela tá até com vergonha, pode ir. Ela gosta de fazer isso no carro? Gosta. Gosta. Quem faz mais isso, ela ou você? Ela. Mas às vezes ela fica irritada e não faz não. Aí não faz. Aí eu tenho que fazer. Aí faz sozinho. Aí te deixa sozinho fazendo. É, exatamente. Ela usa a mão pra fingir alguma coisa ou não? Às vezes. Às vezes. É. Mas prefere a boca. Prefere a boca. E pior que às vezes é assim. Ah, assim. Qual foi a última vez que vocês fizeram? Ontem. Ontem. Peraí. Ontem? Não, ontem não. Ontem a gente brigou. Foi domingo. Foi domingo. Domingo vocês fizeram no carro. Domingo a gente fez no carro. Vocês brigam muito? Não. Não, né? Mas ontem foi? Ontem foi o dia. Ontem foi o dia. Aí três dias atrás. Outro dia. Não. Tá bom. Aplausos pro Emmanuel. Aqui falando pelas costas. Pode girar. Você gosta de andar de carro? Gosto. Não só andar, né? Não, porque ele falou aqui que você faz com ele. Mas outras coisas também é legal fazer dentro do carro, né? Ah, o carro tem várias utilidades. Exatamente. É isso aí. Vamos lá. Olha lá. Fala pra ela. Vamos ver. Bom, vamos falar da atualidade, né? Do seu atual. Pode caprichar se tiver faltando com você. Mas ele já te deixou na mão? Já. Já. Ele falha? Sim. Às vezes dá vontade de trocar? Dá. Se tiver... Pode falar. Sabe quando você mais precisa? É. Aí não funciona. Não funciona. E aí, você não sabe nem o que fazer pra voltar a funcionar, né? Ou você já tentou e não resolveu? Já tentei e não resolveu. Não resolveu. Agora, conta uma coisa aqui pra gente. Agora, conta uma coisa aqui pra gente. Antes do atual, quantos você já teve na vida? Muitos. Muitos. Tipo, tipo... Eu achava que era um só. Um só não dá. Não dá, né? Não. Bobo ele. Acha que é isso, né? Porra. Por isso que leva por trás. E aí... E vem cá. Não tem como contar. Você falou, né? Não. Não cabe nos dedos. Não cabe... Agora, a pergunta final. Você já teve dois de uma vez? Já. E é bom, viu? É bom, né? Gulosa. Pode tirar. Falando pelas costas, a Gabriela aqui, ó. Colocando as verdades aqui em jogo. Tá gostando, hein, Manuel? Tá bom, né? Tá bom, né? Bom vai ser quando for embora. E aí, Manuel? Olha pra tela. Pra ele, vamos lá. E aí, Manuel? Vamos falar dela aqui agora, tá? Tá bom. Olhando pra ela. Ela tá bonita? Não. Ah, não? Vou saber. Já foi o tempo. Já foi. Já passou do tempo, já. Você acha que ela tá forçando a barra? Acho. Tem alguma coisa ali que tá caído? Tem. Calma. Só tô sendo sincero. É, mano. Não fica bravo. Fica calma, calma, calma. Tá bom, tá bom. Ela é advogada, não se esqueça disso. Então, o problema aqui é você que tá respondendo. Eu só tô perguntando. Eu sou o promotor, você é o... Mas já tem um apartamento. Já tem um apartamento. Vai, vai demolir. E vem cá. Alguma qualidade você vê nela? Ah, não. Não? Não. Ela rebola bem? Quando quer, né? Quando quer, rebola. Você já viu ela rebolando? Já. Já? Chama uma atenção? Ah, faz o que pode, né? E o que que chama mais a atenção, então? O rebolado, a bunda ou a cara? A bunda. A bunda, tá bom. Aplausos pro Emmanuel aqui, falando pelas costas. Gabriela, tá tudo bem? Sim. Enquanto sim. Sim. Vamos ver. Pode olhar. Polêmico, né? Polêmico, né? Então, vamos falar dele. Você gosta dele? Não. Não. Odeio. Odeia? É ruim, assim? Quando chega. Quando chega, na sua casa, né? Você fala, o que você tá fazendo aqui? Sim. Quando você pega na mão, qual que é a sensação que você tem? De amassar. O pessoal já tá querendo ajudar você, tá vendo? Obrigada, obrigada. É exatamente isso. Pra quem não ouviu, ela quer amassar. Força. Amassar pra ver se não volta, né? Exato. Só falta oportunidade. Sim. Surgir, né? Se surgir, dá o pé. Sim. Aplausos pra Gabriela. Falando pelas costas. Gabriela, nessa conversa sincera que a gente teve aqui hoje, que você ouviu algumas coisas do Emanuel, alguma coisa te chamou a atenção? Que ficou com pulga atrás da orelha? Muitas. Muitas. E eu já não lembro nem qual que era a primeira. Ah, eu não esqueço não. Não, esquece não. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu sempre abro uma tela pra cada um, eles escolhem a tela que eles ficaram curiosos ou ficam com pulga atrás da orelha. Qual que você gostaria de ver? A primeira. A primeira. A primeira? Ah, que você deu fácil, né? Entendi. Essa aí é a que você deu fácil? É. E você tem alguma tela que você gostaria de ver? Ou você não lembra mesmo? Deixa eu ver. Não, na minha cabeça é pra pensar agora. Vai ver tudo no YouTube, então. Melhor. Eu já curto e dou like lá. Pera aí. Gabriela, você vai ver a primeira. Você tem alguma ideia do que aquele que falou de você que você, de primeira, já deu pra ele? Não. Não, né? Certeza? Você não lembra? Olha lá, olha lá. Eu até imagino, mas eu prefiro ver. Tá preparada? Tô. Pode olhar. Olha só, olha aí, amor. Muito bem. Essa foi a participação da Gabriela e do Emanuel. Gabriela, muito obrigado. Obrigada. Vocês foram demais. Obrigado. E que sejam felizes para sempre, né? Tomara, né? Se o último deixar ali também. E se vocês continuarem fazendo aquelas coisas no carro também, né? É, exatamente. Porque no carro é bom. É bom. É. Exatamente. Aplausos pra eles. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque curtiu. Então deixa sua curtida, compartilha esse vídeo, comente e inscreva-se no canal. Porque se você gostou, a galera aqui também curtiu, não é? Valeu! Valeu! Falou! Falou! Falando pelas costas, sim! Falando pelas costas! Falou!